E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AV-8B C-Hera, dando o procedimento a atualização dos armamentos do C-Hera. Estamos na fase dos foguetes, o vídeo hoje vai ser curtinho também pessoal. Vamos usar hoje, deixa eu ver quem é que vai ser o nosso privilegiado. Ah, é o M156WP, WP deve ser fumaça ou qualquer coisa assim, peraí, eu fiz uma pesquisa aqui, Rock M156WP, deixa eu ver se é isso aqui, não quero ser não, quero um texto, é icopédia aqui mais rápido, M156, M156 munição de fósforo, é, peraí, as munição de fósforo são armas que usam auto comum, branco, usado em fumaça, iluminação, munições incendiárias e, altamente, ardente munição. É, tô achando que para os nossos alvos lá não vai adiantar nada não, mas, nós temos de postar o vídeo. É, foguete M156, peraí, vamos voltar lá. Ai, fi, M156, vamos salvar ele aqui e executar a missão, então vamos deixar o nosso amiguinho mais perto aqui. Foguete, munição, M156, munição de fósforo. Vamos ver o que que acontece aqui. Vai ser curtinho, pessoal. Beleza. É, vamos marcar o solo lá. Vamos colocar CC IP. Vamos lançar quatro foguetes. aqui, ó, não, nenhuma configuração. O automático ou CC IP? Vamos deixar o CC IP. Beleza, vamos descer. Coisa vai ser rápida, pessoal. Foguete M156, munição de fósforo. Quem vai ser a vítima? Ah, o caminhãozinho e o soldadinho. Vamos ver o que que acontece com o soldado. Com o caminhão não deve acontecer nada. Com o soldado eu não sei não, viu? Qualquer coisa na pele já tá doendo, quando diz o outro. Rapa do Golfo Pesco, DCS World, AV-8B S-Hare, refazendo os vídeos de armamento, atualizando o foguete modelo M156 de fósforo. Vamos ver o que que acontece quando ele bate na pele do soldado ali. Eu que não quero que tá na pele deles ali embaixo. Bora lá. Acho que um tiro só resolve. Só pra ver o que que acontece com eles, né? Vamos ver se a gente localiza no visual aqui. Cadê? Cadê? Opa, já vi, já vi. Lá no meio, lá do... Pera aí, do retículo, do canhão? Vamos ver. Lá vai. Ixi. Olha lá, a fumacinha. Tem a munição de fósforo, né? Só ele estabilizar aqui. Pera aí, deixa eu olhar lá. É, não acontece nada com o soldadinho, não. Só a fumacinha mesmo. E olha que bateu, ó. Do lado dos caras. Só pra marcar terreno mesmo. Mas na dúvida, a gente lança de novo, né? Eu já vi coisa aqui que não era pra acontecer. Acontece. Vamos lançar de novo. Bora lá. É, não aconteceu nada. Então a gente atira de novo, né? Tá aqui mesmo. AGM-156, munição de fósforo. Lá vai. Ah, tem um canhão... Um caboclo aí, atirando com a metralhadora. Pera aí, pessoal. É, não acontece nada mesmo, não. Ou seja, é só fósforo mesmo. Só pra marcar terreno quando desvoto. Nada de importante. AGM-156, teste de armamento, munição de fósforo. Ou seja, só pra marcar terreno mesmo, pessoal. Aí, ó. Acabou o que nem, tchum. Espero que o vídeo tenha sido útil. Esquece de dar o joinha não e assinar o canal. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.